Eu queria iniciar a minha fala, Sr. Presidente, parabenizando V. Exª. Os jornais da última sexta-feira... Os jornais da última sexta-feira colocaram o vereador Arnaldinho Borgo, a Câmara de Vila Velha, dentre as câmaras da Grande Vitória, a mais transparente, a mais transparente dentre as câmaras da região metropolitana. Então, muito se falou, Sr. Presidente, a respeito da gestão de V. Exª. Principalmente quando estávamos às vésperas das eleições. E eu quero aqui reafirmar se a eleição fosse hoje, votaria novamente V. Exª. para a Presidente desta casa. E quero parabenizá-lo pela gestão e os jornais da Grande Vitória colocaram isso na última sexta-feira, tanto a tribuna, tanto a Gazeta. Portanto, parabéns à mesa diretora anterior e eu não tenho dúvida que a atual vai seguir o mesmo caminho.